Qual foi a operação já feita? Se tiveram algumas baixas, perdeu algum amigo, como foram as noites após a aposentadoria? Comigo não morreu ninguém. Comigo, nas minhas operações, não morreu ninguém. Como é que foi a baixa, ir para casa? A baixa, isso. O quê? O senhor foi para a reserva, quando foi para a reserva. Ah, quando eu fui para a reserva? Eu fui para a reserva em 1998, né? Não. Não? É isso, pô. 1987. 1986. 86, é. Só que continuou lá, né? Continuou dando... Só que aí... Não, aí que acontece o seguinte. Vou mais ou menos dar uma ideia do que foi feito. Eu fui para a reserva e aí me pegaram para trabalhar muito em demolição submarina, em várias coisas grandes. Por exemplo, lá no... Porceptiba. Lá perto do Poço Sepetiba, eu detonei 3 mil quilos de explosivo para poder fazer... A abaixar o fundo. Porque o cais da Ferteco, da companhia de... Língua de Ferro Nacional, tem um nome aí. CNH. Hein? CSN. Comunha Nacional. É isso aí. Companhia Ciderúrgica Nacional, CSN. Ciderúrgica Nacional. Então, eles fizeram um cais todo novo, bacanão. E só que... O calado era baixo. Acabou, estava com 11 metros de calado, então podia chegar navio com 10 metros. Mas, porra, aí os navios estavam chegando, tinham 14, 13. Então, não podia atracar, tinha que atracar no outro porto. Aí, o nego me contratou para uma empresa grande. Eu fiquei uns três meses lá e ganhei um dinheiro legal. E nós detonamos uns... Mais de 3 mil quilos de explosivos. Mais de 3 mil. Bem mais. E era um negócio complicado que depois a gente tinha que furar. As perfuratrizes eram as perfuratrizes igual a essa que vocês veem na rua. Dessas grandonas. E que iam fazer do furo o tempo todo. E quando enchiam uma determinada... Tem tudo uma explicação. A gente chama de malha de fogo. E não é chegar lá e simplesmente explodir. Porque a pedra não esfarela. Você corta ela em pedaços. Para depois vir uma outra ferramenta. E buscar aquele negócio todo e ir tirando dali. Mas deu mais ou menos... Foi muita coisa. Foi muita coisa. E a outra... A outra foi na... Deve ter... Ele perguntou dessa aí, né? Tem uma outra aí que também tem umas fotografias. Que era... Teve uma ponte no depósito de combustível da Marinha. Que era muito grande a ponte. E ninguém queria mexer na ponte. E eles tinham construído uma ponte nova. E a ponte nova era toda frufru, né? Sabe? Pontezinha toda... Metida a besta. E a antiga... Porra, aquelas pontes gigantescas, monstruosas. Ninguém... Ninguém topou fazer o negócio. Fazer a fã, né? É, ninguém topou fazer a fã. Eu topei. E eu fiz ela a fã com eu... E mais dois merguladores da reserva. O suboficial é o Santos. E um outro sargento, o Eugênio, que já morreu. E aí nós alugamos um barquinho ali na... Essa daí? Essa aí. Tem um monte de fotografia aí. Olha o tamanho das coisas. Tabuleira gigantesca. São vários pedaços isso aí. Tem mais, né? Tem mais, mas demora... Então tudo bem. Eu quero que aí vocês mesmo que estão vendo e se estão escutando, vão ver como é que... O tamanho enorme que era a origem. E olha só. Olha o tamanho das coisas. É gigantesco, né? Tudo isso tinha que ser cortado embaixo. Pra poder ficar com um calado de mais de sete metros pras embarcações. Então eu não podia errar. Se eu errasse, eu tinha que depois voltar e fazer um arranjo. Mas... Muita carga direcional embaixo d'água que eu fiz nesse troço aí. Muita, muita, muita. E foram uns... Uns... Dois mil quilos de explosivo no total, mais ou menos. Umas duas toneladas. Mas... Só em carga direcional. Muitas cargas direcionais. Muitas. Vai começar o trabalho, né? Muitas. Porque eu fazia o furo. Aqui é... A ponte estava aqui, ó. Aquilo tudo já desapareceu. Sim. Aquela ali é nova. A ponte outra estava aqui. Sim. Mas vai dar pra ver. Eu acho que tem mais outra. Vai aparecer. Em quanto tempo pra destruir isso? A demora. Eu fiz isso não, mas eu fiz isso... Meio com recorde. Eu fiz em menos de cinquenta dias. Foi rápido demais. Tu gosta de recorde. E matei... E matei... E matei peixe pra caramba. É pra explosão. Matei peixe pra cacete. Muito peixe. Acabou? Não aí. Ah. Eu consegui localizar aqui a outra foto. Tenho quatro fotos aqui só desse episódio. Eu não sei se essa... É, talvez seja. O que você puser... Deve ser. Eu tenho uma aqui, mas eu acredito que... Arrista aí, põe na dúvida. Bota a risca aí, pô. Ah, esse aí... É. Esse aí... Por acaso, tá vendo? Esse... Isso aqui eram os pilares da ponte. Então, você imagina. Tinha uns... 14, eu acho... 16 pilares desse aí. Cada pilar desse tem uma perna desse tamanho, de 40 por 40, de concreto armado. Uma aqui e uma aqui. E aqui no meio tem um círculo de aço, todo carregado com pedra e cimento. Então, é um troço... Ruim de fazer. Não. Porra, é absolutamente complicado. Aí eu usei muita carga direcional pra furar o aço, pra ter uma... Pra poder chegar lá dentro e botar de explosivo. Passei um perrengue umas duas vezes, porque... Ela não caiu. Ficou balançando. E alguém tinha que ir lá, né? Pra botar outra. E aí alguém era eu. Aí eu ia, colocava outra. Mas, pô... Deu certo. Só três caras trabalhando nesse sócio inteiro. Quer ver? Tá vendo ali, ó? Tá vendo o resto dela antiga aí? E a nova... A nova tá correndo aqui. E aquela bonitinha que você botou aí. Essa aí foi feita pra não derrubar, né? Essa era... Olha aí. Essa é a velha. Olha o tamanho dela. Tá vendo as coisas aqui, ó? As estacas principais. Tá entendendo como é que ela funciona? Então, ali embaixo... E aquilo ali é um queijo. Um queijo de concreto. Onde os navios também atracavam. Também tem um navio atracado ali. Ali, ó. E eles atracavam ali também. E, porra, o nego tinha que tirar essa porcaria daqui. E essa ia ser difícil, mas... A sorte acompanha os soldados. De novo, é foda. Não adianta. Aí eu... Eu digo, vou dar uma rasteira nela. Então, botei tudo de um lado só. Porque era mais profundo lá no negócio. E de maneira pra ela poder deslizar. Porque se ela deslizasse, ela ia deslizar pra baixo de seis metros. Aí eu não precisava fazer mais nada. Eu não ia nem precisar quebrar ela. Era só seis metros que os caras queriam. Então, se eu conseguisse jogar ela... A profundidade já resolvia. Se eu conseguisse jogar ela pra baixo de seis metros... Tava resolvido. E conseguiu. É. Usou a própria força. Isso aí. Mano, volta. Aproveita o gancho aí e eu te superchat. Beleza. O André Batista, ele quer saber quem explodiu e demoliu mais. O Carcaral ou o comandante? Pô, não cheguei nem perto. O comandante... Quando eu cheguei, eu já tinha meio século explodindo metade do planeta já, pô. Inclusive... O comandante, além de ser explosivista profissional... Isso aí que ele fez aí, esse trabalho pessoal... Não pode confundir explosivista com especialista em demolições. Como a gente fez no CAIS, é trabalho pra indústria especializada mundial, pô. Você pegar o fundo de um rio, de um CAIS, que é cheio de pedra, você afundar ele... E não é só explodir o que ele falou. Ele tem que explodir no tamanho certo, porque explodir errado, aquela draga que pega, aquela máquina... Não consegue pegar. Não pega, pô. Eu vou lá, explodir, tá bom. Aí tu fez uma pedra maior do que a máquina. Não vai adiantar nada. Até o tamanho tem que saber. Então é ciência. E o comandante, além disso aí, o comandante, ele ajudou a fazer cargas na marinha, cargas especiais pra demolições, entrada da tática, tudo isso é muita ciência. Claro que a gente vai no gancho só aproveitando e aprendendo, né? E sendo grato. É isso. Nós vamos encerrar pra gente descansar, que tá tarde. Fala aí, ô mano, volta. O Guilherme mandou um superchat aqui que é muito interessante, a dúvida de muitos. Ele mandou aqui, ó. Boa noite, Glaube. Pergunta ao Carcará e ao comandante. Por que as nossas forças armadas não aceitam cidadão acima dos 30 anos? E ele citou aqui o exemplo do sniper americano se alistou com 30 anos. Eu vou responder rapidão. Porque não tem guerra. Então não precisa. Se tivesse guerra, até o velhinho ia. Faz, irmão. Eu não tô reclamando, ainda bem que não tem guerra. E é isso aí. Ele falou que o sniper se alistou com 30 anos e deu o resultado, né? Os ucranianos estão se alistando com 70. E tem russos com 50 alistando como soldado normal. São situações diferentes e realidade diferente. Mas por que que... Quer responder? Ou não? Eu não. Ninguém quer me chamar mais. Não, é pergunta. Não, eu correspondi porque eu... Não, ninguém quer me chamar mais pra dar tiro. Ah, tá. Não é o chamado, né, comandante? Cara, olha aí. Mandou de assunto aqui. Aí, comandante. Pô, tô indo já pra reserva, vamos fazer um treinamento aqui. Camarada. Eu enchi tanto saco do comandante que eu tava vendo como a gente me dava voz de prisão no torneleiro. Carcará, você quer me lascar em banda, carcará? Olha que meia-noite você quer que eu esteja aqui fazendo carga pra gente explodir dentro desse matagal aí pra amanhã, pra depois... Mas foi bom, foi, comandante. A gente fazia muita coisa. Cara, muito, muito. Não, eu sempre achei que negócio de instrução disso aí... Você tem que botar o cara no real. É verdade. Não tem esse negócio, não. Enganar o cara. É, o microfone. Você tem que ser o real. Não adianta você dar um curso pro cara e fazer as coisas pequenininhas e dizer pra ele assim... Nem mostrar o mínimo, né? Quando precisar fazer uma grande, aí você faz assim... Não, você tem que deixar o cara na onça. Você tem que pegar o cara e ele tem que estar sentado em cima daquela coisa grande. No bom sentido, é claro. É coisa que, pô... Carga, você quer fazer carga de evolução. E aí, pra não pegar mal. Tem um monte de gente que lamentou. Pô, no bom sentido. Pois é, no bom sentido. 2023. É, é isso aí. A gente tem que instruir quem veio depois da gente e deixar as ferramentas pra ele depois multiplicar e usar melhor que a gente e criar outras, né? É, mas eu vou... Mas ele tem que ter o esqueleto, porque senão não vai sair nada. Mas deixa eu te dizer, eu acho que esse tempo já passou. Não, como é que passou, não? Eu... Não passou, não, comandante. Posso te dizer uma coisa? Eu acho que não passou, não. O curso de escafandria... Pode estar ruim agora, mas vai piorar. O curso de escafandria cancelou demolição submarina. De repente, não seja uma coisa necessária. Tipo assim... Porra, mas não é questão de ser necessário. Não faz sentido você ser um militar num troço desse e você não saber fazer o mínimo que é um negócio de fazer as coisas explodirem. Só isso. Ah, tá certo. Não tem como. Aí chega a hora o cara vai falar assim, eu não vou ter força, eu vou ter só drones. O piloto vai ser dentro do shelter, dentro do container. É uma opção. É, tudo ano. Mas aí... É evolução, né? Cara, eu vou estar rindo disso aí. Eu vou estar rindo. Eu vou estar lá numa nuvem daquela ali. Pô, eu vou rir. É. Eu vou rir. Porque eu vou pro céu. Ninguém sabe quem vai primeiro. Eu sei. Eu já falei isso que eu vou pro céu também. Se eu for primeiro, eu deixo uma nuvem pro senhor e com água gelada. Fácil mesmo, tá? Eu, pô, tô na boa. Se eu for lá pra... Não vai chegar, não vai dar pra cá, não, na porta, não. Se eu for lá pra... É o previsto, né? É o previsto, o comandante. Quem chegar, atrás do outro. Se eu for lá pra baixo... Se eu for lá pra baixo, lá não explode aquela porra. Não tem essa possibilidade. Não tem, a gente explode essa porra lá. Se for, eu dou o meu jeito, cara. Tem uma matéria que a gente não ensina ninguém, que é chamada atmosfera explosiva. Se tiver, a gente faz atmosfera, porque lá é cheio de enxofre, a gente faz atmosfera explosiva. É uma ciência proibida pra gente passar.